E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Rapaziada, hoje eu tô indo em uma loja de carro, porque mano, eu já tô de olho em um possível carro novo aqui pro canal Tem vários dias, vários meses, porque pra quem não sabe, eu tinha uma Maroc e essa caminhonete eu não tô mais com ela E assim, eu fiquei aqui com o Chevette, que tá debaixo daquela capa de um Corvette pra dar aquela embelezada no carro, né? Porque o Chevette, sem a capa, ele não fica bonito daquele jeito Tenho o Uno, que é um carro épico, porém, ele mesmo com essa escada em cima, o fato dele ter um mega som aqui atrás Acaba deixando ele meio pesadinho Ó, vou mostrar o som pra vocês, pra quem ainda não viu, né? E não sabe o que eu tô falando Ó, ó o som do Uno, meu irmão É, não é qualquer som que tem nesse Uno, não Esse Uno aqui é chave, hein, mano? O som dele, vou te falar, rapaziada, é forte E temos também a Porsche Panameira Aqui tá um pouco suja por conta da chuva, né? E esse é um dos motivos de eu tá querendo um outro carro aqui pro canal A Panameira é um carro esportivo, é um carro assim que, mano Que não dá pra ficar rodando muito no dia a dia e não viajar com ela toda vez É um carro assim pra gente sair, poder gravar, se divertir Não é um carro pra gente andar pra lá e pra cá Só que assim, eu queria um carro onde eu pudesse ter um pouco de esportividade Igual a Porsche Panameira Um conforto pro dia a dia E um custo, um consumo também, que é o custo-consumo do dia a dia Então não pode ser uma outra Porsche, por exemplo Ou então uma Ferrari, uma Lamborghini A gente tá falando de um carro que seja um pouco mais simples E vocês viram aí que esses dias atrás eu fui na loja da Audi Onde a gente viu vários carros zero quilômetro lá E, mano, Audi é uma marca assim que eu sou apaixonado, eu sou fã da marca, sabe? E eu gostei bastante, só que eu pensei assim Falei, mano, a gente tem que dar uma olhada em outras lojas e outros modelos de carro E eu pensei muito na BMW Porque a BMW é uma marca assim que eu acho muito top Eu acho os carros da BMW fera, bonito, esportivo, confortável Mano, não tem nem o que falar BMW é uma marca foda E eu vi uma em 2023, se eu não me engano Numa loja que eu já visitei aqui em Londrina Que é a Rastam Motors E eu acho que eu vou dar uma passadinha lá Pra me dar uma espiada nesse carro Porque parece que tá muito top Eu acho que é a nova 320 A BMW 320, ano 2023 É a zero, mano, a nova E eu vou dar uma espiadinha Eu quero saber como que tá esse carro Como que é pessoalmente Qual que é o valor, né? O valor eu acho que eu já vi Se eu não me engano tá na faixa de 300 mil reais E eu quero ver de perto, né? Eu quero sentir como que é entrar dentro desse carro Ver ele de perto E eu quero vocês junto comigo Nesse vídeo aqui de hoje, beleza? Então ó, já deixa o like aí nesse vídeo E comenta aqui embaixo Se vocês preferem Audi ou BMW Comenta aí Que eu vou tá de olho nos comentários, beleza? Vamos fazer o seguinte Vamos sair daqui de casa Vamos ter que pegar ali a Porsche Que o Uno tá sem bateria O Uno não tá ligando Eu vou precisar trocar as baterias dele Ó, pra quem tá meio perdido Acha que é frescura? Não é, mano O Uno, eu já fiz esse som nele Né? Já tem um tempo Bastante tempo Eu acho que uns três anos E olha as baterias que tem nele aqui, ó São essas baterias E essas duas baterias aqui Se eu não me engano Foi pro pau, mano, né? Tem aqui também a suspensão a ar dele Que fera Porém, né? Direto consome bateria Por conta Eu acho do compressor que liga E assim Vamos fechar aqui Vamos fechar aqui Eu tô vendo isso aí Torçando pra comprar novas baterias Afinal, uma bateria só daquela ali Não é barato Então vocês imaginam Duas que eu vou ter que comprar Então essa brincadeirinha vai sair um pouco cara Bom, vamos pegar a Porsche ali, ó Vamos ligar aquele trem Vamos lá na loja de carro Vamos ver como que tá essa BMW Vamos ver se esse carro vai ganhar o nosso coração Mano, o tanto de pneu que tem aqui em casa Se prestasse, pelo menos Mas nem presta esses pneus, mano Ó, vamos ligar o trem aqui Vamos esquentar Apesar que não tem muito o que esquentar Tá calor pra caramba Nossa, tá roncando, hein, tio Tá roncando a Porsche, hein Tá roncando Ó, pneu zero O bichão até aparece ali Troca de pneu detectada Nossa senhora, hein Nossa senhora, hein Esse carro aqui Vou te contar, hein, meus amigos Nível de fluido de lavagem baixo Tem que colocar água do limpador de para-brisa também Bom, vamos fazer o seguinte Vamos lá ver a BMW 320 E chegando lá Eu volto aqui com vocês, beleza? Já vai deixando o raicão aí no vídeo Bora que bora Ó, rapaziada Cheguei aqui Tá ali de cara com aquele que Que nós vimos esses tempos, hein Corvetão, hein Monstro, hein Aí, ó Ave Maria, hein É, rapaziada Mas aqui Que bagulho, mano É um esportivão E, ó Aqui tá cheio das naves, hein Com a cheira Tem uma outra aqui, ó Panameira Acho que é Space Wigan Que fala Tá carregando Ficou a minha, mano Aí, bida Essa cor aqui, hein Essa cor aqui eu nunca tinha visto Shelby, Mustang Ih A BMW que eu falei, hein Aí Mano Tá linda, hein Vamos dar uma olhada aqui Ó Uma braba aqui também Vê Larzona Né Essa daqui é louca, hein Rapaziada Tamanho Mas eu quero ver a BMW Vamos ver Ele soltou a chave da BMW aqui Pra dar uma olhada ali Vou dar uma espiadinha nessa aqui por dentro Ave Maria, hein Mas é linda, hein Ih Olha meu Deus do céu Vamos ver aqui atrás Caraca Esse carro É o carro, hein Land Rover Velar Tampizada veio comigo aqui, ó E aí, tampizada? Chave, mano E a BMW aqui? Louca ou não? Nossa Vamos ver Vamos abrir a chave dela Que vai ver Ah, mas essa aqui é igual a outra não, né? Ah Vamos ver Vamos ver Ih, ó Vamos ver ali dentro Vamos ver aqui dentro, rapaziada Coisinho aqui Senhor 530 aqui no nome de carro 530 rodada? Zero, hein Esse aqui é o painel dela aqui Esse modelo é dos novos, não é? Já é modelo novo, já 2022 As outras anteriores Não é direto assim, né? Isso 2023 já é com essa tela Aí, rapaziada Tipo de fora a fora essa tela aqui Não sei nem abrir, ó Ih Porta-copa aqui Tomadinha USB Das novas ali, ó USB-C, né? No caso, ó Não é USB normal Aqui é USB normal, eu acho Né? Start-stop Ela é aqui, ó Vamos dar uma partida Vamos dar uma partida Olha Oxi Maria E aqui, mano Multimídia dela Caramba, tem função pra caramba, hein, mano Mapinha Mapinha? Rapaz, esse mapa tá melhor do que do meu computador, mano Olha Zero, hein Olha aí Plástico Louquinho Não sei nem mexer nesse carro aqui Esse painel é muito louco Aham Foi Tá, pega, mano Ela tem controle de faixa? Ela tem assistência de faixa, aham Caramba Não sei nem mexer nesse trem aqui, velho Essa tela já é a tela nova da IX A 100% elétrica, né? Ela muda essa tela aqui do motorista ou não? Hã? Ela altera essa tela do motorista aqui? Não, é isso Ela só mantém nessa daí Aí o que ela vem aqui a mais é o redax plate Marca aqui no retroviso, no vidro, ó Ah, na hora que tá andando Os luzinhos aqui nos acabamentos Tá ok Tatão solar Quantos que tá ela, 300? O valor? 329,900 É 184 cavalos 184? Da versão anterior, é 184 cavalos 2.0 Nossa E aí, o que você acha dessa? Vou até desligar Aqui só vai acabar com a gasolina, hein? Vamos ver o negócio aqui antes Ah, o câmbio, rapaziada O câmbio é no... Esse trocinho aqui, é Olha a câmera do bagulho Tá, pega, mano Essa câmera aqui Olha Isso tem de ré, mano? Que jeito, mano Caramba Chique, hein? Ó, peraí E pra parar? Pra parar? Ah, tem que apertar aqui Aqui em gata Aqui para Ai, como que as coisas Tão diferente hoje em dia, né? Louco, hein? Vamos ver aqui atrás A saúde de freio dela é Diferenciada, hein? Mudou bastante, hein, mano? É Essa mesmo Devolvi a chave pra ele ali Mas a gente já leva Hum, queria levar, hein? Aí Mas aquele Fusca ali Acho que tá mais bruto, não tá? Ó a Fusca Boa cena ali, hein? Rapaziada Louco, hein, velho Valeu a pena ter vindo ver ela Principalmente aqui Porque eu vou falar pra vocês, hein? Tá aí? Ah, lá tem tipo um farol de apresentação, ó Olha que liga ali, ó Ó, não é a câmera que tá mexendo É o farol mesmo Nossa Caraca E forte O farol aqui, pelo jeito, hein? Mano Louco Aí, rapaziada O negócio é o seguinte Olhamos ali o carro Mano Nervoso Nervoso Confesso pra vocês, mano Que bateu Um negócio assim, ó Com a BMW Coisa grande, mano Porque Eles viram aquele carro, mano Que nave Que nave Painelzão Nova geração Todo reto Touchscreen Mano Eu não tinha me lembrado Que BMW Era tão top assim, né? Igual eu falei no começo do vídeo A gente viu os carros lá na Audi E na Audi Parece que Não sei Achei que tá muito basicão os Audi, sabe? Eu acho que, tipo Poderia ter mais botão Mais tela Mais negócio assim Então, mano BMW Chacoalhou, velho Chacoalhou Agora eu quero saber A opinião de vocês aí Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Da BMW 320 2023 Deixem aí nos comentários Que eu vou estar lendo aí o comentário de vocês Beleza? Deixa o dedão no like também Que é de graça E ajuda a gente bastante Aqui no canal E bom Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E foi E foi E é nóis E é nóis E é nóis